Música 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 Eu não mereço essa santidade Estude a ver Que eu não me diga, eu sabia que eu ia fazer Eu tomando um dia a ter Amor com você Eu não me diga, eu sou a minha outra verdade Me junta com a solidão E toca tudo e sempre Só não queria ir no dia a estar A glória e o frio é só a te esperar A te daria de um jornal E se é que é uma rata Se você pudesse, eu diria ser E você só quer se amanhecer Depois o bicho não gozou Não se der um caminho com ela Só você, só você E foi amor, a glória e o amor O que meu coração senti Eu não me diga, eu sou a minha outra verdade Eu não me diga, eu não me diga, eu não me diga Eu não mereço essa santidade Eu não me diga, eu não me diga, eu não me diga Eu não me diga, eu não me diga, eu não me diga Tchau.